A levou para a sua casa. Hoje é um dia de você levar a Maria para a tua casa. De estar sempre com ela. De conversar com ela. De desabafar com ela. Ela é mãe e te escuta. E te escuta. E ela não é como qualquer amiguinho. A Virgem Maria te escuta e leva tudo para o filho dela. Pede a mãe que o filho a aprenda. E é crendo nisso que nós vamos pedir a presença dela em nossa casa. Primeiro na casa do nosso coração. Depois no nosso lar, na nossa família. Quando Maria está as coisas tão certo. Como no casamento nas bodas de cama. Quando parecia que tudo ia dar errado ela entra em cena. ela entra em cena. Ela entra em cena.